E aí, pessoal, beleza? Miranda aí falando com vocês. Bom, vamos pra mais um vídeo. E, bom, nesse vídeo aqui eu quero contar um pouco da Paulista de hoje, né, o que que rolou, que é o Diário da Paulista. Eu falei pra vocês que eu ia fazer alguns vídeos, né, da Paulista. Não vai dar pra fazer sempre, né, todo domingo, porque parece que não, mas eu tenho bastante coisa pra fazer e às vezes eu acabo esquecendo também. Então, vamos lá. Esse Diário da Paulista de hoje é o seguinte. Bom, queria primeiramente pedir obrigado, né, pro Renan. Renan, valeu, muito obrigado. O Renan passou hoje pra buscar a tela dele e vou deixar aqui, né, vai aparecer aí a imagem, ele pegando a tela comigo lá na Paulista, tirei uma foto, vai aparecer aí no vídeo e vocês vão ver ele, né. Na verdade, eu não conheci o Renan, assim, a gente não se conhecia pessoalmente e hoje a gente teve o prazer de se conhecer, né, faz um bom tempo que ele já me segue, eu acho que tinha 200 pessoas no canal, ele foi um dos primeiros ali a acompanhar, aí eu comecei a fazer umas lives, ele deu uma força com o Twitch Prime, né, fez um mês de subscrição também e eu pretendo fazer as lives, né, agora com um computador bem melhor do que eu tava, só preciso trocar esse gabinete pra colocar um gabinete mais apresentado, né, eu quero colocar um gabinete que tem aquelas ventoinhas com os LEDs e tal, fica bem legal. Só tô precisando disso, né, porque a tela eu já comprei, processador, memória, tá tudo aí. E o que acontece? Então, queria pedir muito obrigado aí pro Renan, tá, Renan? Renan, valeu, muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Esse daí vai ser o primeiro de muitos, né, esse daí é só o primeiro, vão ter vários. O pessoal também tem me pedido a rifa, calma que eu vou fazer a rifa que eu tô pintando ainda. Cadê o Noite Estrela? Tá lá fora, é, vou pegar lá. E o que acontece? Eu tô meio ruim, vocês tão vendo que eu tô meio vermelho, né, tal, aqui, ó, tá bem vermelho. Não tô conseguindo respirar muito bem, por quê? Porque quando eu cheguei na Paulista, hoje de manhã, tava muito frio e eu só fui de camisa, aquela minha camisa de botão, né, a que tem umas flores. E eu cheguei lá, comecei a passar muito frio, aí a coriza, né, começa a ficar coriza. Comecei a espirrar muito, né, aí esperei o Renan, o Renan já tava lá. É, eu acho que o Renan chegou umas 11 horas, 10 e pouco, 11 horas, eu acho. É, 11 e meia, não sei que horas que foi. E a gente conversando, eu já tava meio ruim ali, né. Aí quando deu mais ou menos uma da tarde, eu tava espirrando, toda hora eu tava espirrando, sabe. Aí tava muito ruim, tô até, não tô conseguindo nem respirar direito ainda, né, que entupi o nariz todo. É, eu fui desprevenido, não levei uma blusa, então acabei que, é, me ferrando, né, nessa aí. É, mas assim, queria agradecer aí tudo que aconteceu hoje, né. Teve, teve um rapaz também que eu coloquei nas redes sociais, vai aparecer aqui também no vídeo. E foi bem interessante que ele passou, olhou, aí ele ficou olhando minhas telas, né. Depois ele abaixou, ficou um maior tempão, assim, olhando pra um quadro que tava lá na frente. Eu acho que era do, do Goku, eu acho, não sei qual que foi que ele ficou olhando, eu peguei e tirei a foto. E, então, o que acontece? É, tem, tem coisas que a gente vê, né, com nossos olhos, a gente fica, nossa, né. Isso mesmo tá acontecendo. Não foi legal porque, é, o texto também que eu coloquei, né, bateu com aquilo que eu vi, né, que não importa se a pessoa é rica ou pobre, né, a admiração vem da pessoa rica e da pessoa pobre. E hoje teve muito, muitas pessoas que passaram lá e ficaram admirando, né, meus trabalhos. Tem dia que não tem vendas, mas tem dia que tem, é, essas admirações, que é importante também pro artista, né, ele vê que ele tá fazendo um bom trabalho e ser admirado também, porque depois da admiração vem a venda, né, a venda nunca vem antes da admiração. A pessoa que vai comprar, né, vou dar um exemplo pra vocês, passou um rapaz lá com uma mulher, um casal e um filho. Aí tem um rapaz que tá ficando do meu lado lá, mas só que o trabalho dele é totalmente abstrato, diferente do meu. É, aí ele olhou os quadros do rapaz, depois veio no meu, aí ele falou, opa, tudo bom, queria saber o preço e tal. Eu falei, ah, tanto, tanto, tanto. Ele falou, eu queria um comprido, uns três quadros e tal, que tem uma parede lá em branco, eu queria decorar. Eu falei, ah, tá bom, tem meus quadros aqui e tal. Se você quiser alguma coisa específica, eu faço, só me encomenda, te mando preço, molduro, faço tudo direitinho. Aí, se você quiser moldura, né, eu tenho um fornecedor que me fornece as molduras, que tem as molduras com preço bom. Eu já posso moldurar e já colocar já no teu ambiente, já completo, né, eu faço completo. Aí expliquei pra ele, corto desde o tecido e tal. E ele achou interessante, né, depois ele falou que ia entrar em contato. Então, assim, primeiro tem admiração, né, a pessoa admira seu trabalho, vai lá e compra, tá. Muitas vezes pode ter aquele lance da pessoa gostar e já comprar, né, gostei e tal, quero comprar e tal, saí andando. Mas sempre rola admiração, né, quando rola admiração, depois vem a venda. Então é sempre bom, né, que aconteça isso. Vou falar um pouco do movimento, o movimento tava fraco, ninguém tava vendendo como tava vendendo antes, né. O ano passado deu umas vendas muito boas, né, quando eu comecei a ir pra Paulista, começou a vender, começou a engatinhar as coisas, começaram a dar emprego pra população, tava andando aí, de repente, começou a fechar de novo, né, então o pessoal tá meio segurando a grana agora. Porque não sabe se fecha, não sabe se abre, né. Os comentários são esses, não sabe se fecha, não sabe se abre, então o pessoal tá segurando a grana. O pessoal tá reclamando um pouco, né, do movimento, tá muito fraco ainda, então não voltou ao que era. E é o que eu falo pra vocês, eu tô vendendo pela internet, né, a internet tem me dado bons frutos. Por isso que eu tô fazendo esses tutoriais, tentando ajudar vocês pra vocês venderem na internet, né, isso os artistas, tá. Mas assim, eu já tenho o meu caminho, eu já trilho o meu caminho e também é um lance também de você. Tudo que eu falo nos vídeos, eu converso também com as pessoas ao vivo, entendeu. Então eu falo muito, eu converso muito, eu tenho muita desenvoltura, eu tenho a prática da oratória. Eu leio muito livro, tá, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir também, que eu tenho dois ouvidos. Mas como eu falo bastante, eu torno isso mais fácil, né. Então quem não sabe mexer na internet, quem não consegue expressar, acaba ficando pra trás. E vai ficar pra trás mais ainda. Por quê? Porque é o que eu digo pra vocês, a internet, ela tá comendo um bom espaço do comércio, do que a gente conhecia antes. E eu não acho que vai voltar tão cedo, pessoal. Desculpa falar isso pra vocês, mas eu acho que não vai voltar tão cedo ao que era. Eu tô sendo realista. Pelo que eu tô vendo ali na Paulista, pode esquecer. Eu vou dar uma previsão aqui, como vai melhorar, como era até 2019, até ali em fevereiro de 2020. Ano que vem, janeiro em diante. Então daqui a um ano. É o que eu acho, o que eu aposto que seja. Que as vacinas vão começar mesmo lá pra julho, junho, julho, agosto. Que vai começar até nas outras idades, né. São duas doses, então esse ano vai ser um ano também que... Mas tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita gente que já tem dinheiro, que tá fazendo dinheiro. Que tem grana pra comprar arte também. Isso eu sei. Eu conheço pessoas assim, né. Tem outras que tem dinheiro, mas só que tem emprego e tá com medo até de perder emprego e então não tá gastando. Mas o mercado da arte tá aí. A pessoa, se ela quiser fazer um investimento, o momento é agora também. Porque depois que a gente passar, os artistas plásticos, os artistas, os pintores, os escultores, os artesões que aguentarem firme esse tempo agora, é um tempo de guerra. Se a gente aguentar essa guerra, né, com coronga, tudo, pode crer que mais pra frente a gente vai colher os frutos. O meu canal que começou a bombar agora, poxa, eu tenho um canal faz um tempo. Eu tinha colocado coisas de 3D que eu fazia, né, modelagem 3D agora, que tá pegando. Depois de um bom tempo fazendo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Agora que eu comprei, né, que eu arrumei o computador, que eu comprei umas peças boas. E não é as peças de décima geração. As minhas peças que eu tenho é da terceira geração. É de 2013. Se eu comprar um computador atual, tá na faixa de 15 a 20 mil reais, tá. Mas se eu tivesse, eu comprava pra deixar o canal top de linha, entendeu. Se eu tivesse essa grana, eu investia em mim, porque é no meu produto, né, eu vendo meu produto aqui. Então se eu tivesse, eu dava 15 mil reais no computador hoje. Você pode falar, mas você é louco, tá, eu sou super louco. Por isso que tá dando certo, porque eu sou louco. É que nem minha arte. Minha arte, quando eu cheguei lá no começo, e hoje mesmo, passou a gente lá, a mulher chegou, olhou assim, com o maior cabelão e tal, toda piriguete. Tinha uns quase 50 anos ela. A outra tinha uns quase 50 anos também. Olha, as cópias do Van Gogh, nossa, tudo do Van Gogh. Aí ela tirou o óculos assim, né, o óculos devia custar uns mil reais. Aí ela falou, nossa, olha quanta cópia do Van Gogh, nossa, sabe, a boca meia torta, né. Aquele pessoal que tem grana, que se acha. Aí eu só olhando, aí eu na cadeira assim, ó. Aí ela olhou pra mim assim, fez assim e tal, e foi andando. Então tem muita gente que não tem sensibilidade pra arte. Ela vê, ela quer comparar. Ali ela me rebaixou, né, porque ela falou que era cópia do Van Gogh. Todos os meus quadros aqui é cópia. A única releitura que tem, no momento, é que estou fazendo a noite estrelada. Os outros são inspirações que eu tenho em três pessoas, em três falecidos pintores, que eu admiro muito. São eles, primeiro, Vincent de Van Gogh, segundo, Paul Sinek, terceiro, Claude Monet. Pronto. Aí os outros são secundários, Picasso, Kate Herring, né. Gosto do Kandinsky também, muito. E, enfim, tem outros, tá. Mas os outros são esses daí, o Kandinsky, Kate Herring e o Pablo Picasso. Gosto de Renascentismo? Gosto. Eu gosto de tudo, tudo que é arte. Abstrato, surrealismo, Dali, putz, eu viajo nos quadros do Dali. Show de bola. Eu já vi uma exposição, Picasso e Dali, na Pinacoteca, acho que foi em 2003. É uma dessas exposições mais bonitas que eu já vi na minha vida. Picasso e Dali, cara. Nossa, os dois gênios da pintura. Eu vi ao vivo, cada quadro, cada tela. Nossa, milhões e milhões e milhões de dólares. Eu acho que tinha mais de 800 milhões de dólares ali. Naquele tempo, hoje deve estar valendo muito mais. Só não tinha a persistência da memória, não estava lá. Eu acho que ele não foi. Eu não lembro os quadros que tinha, mas tinha muitos quadros bons. Muita obra boa. Então, assim, as pessoas gostam muito de rebaixar as outras. Ela vê alguma coisa... Por exemplo, meus quadros são meus quadros. Eu que faço, eu que sei o tempo que levou. Por exemplo, eu tenho o meu cliente aí que está fazendo algumas telas, está decorando a casa dele. Ele sabe o valor. Ele está me pagando e não está nem falando nada. Então, assim, existem ainda pessoas com a mente muito pequena. Que elas veem... Qualquer outro artista, ela quer comparar a algum outro. Mas isso são comparações bestas que as pessoas fazem. E críticas também sempre tem. A gente tem que olhar sempre para frente e seguir em frente. Então, o movimento lá na Paulista, voltando. O movimento na Paulista está bem fraco. Faz tempo que eu não vendo na Paulista. Desde dezembro. Janeiro eu não vendi nada. Fevereiro agora não aconteceu nenhuma venda. E dezembro também não. Dezembro só no começo de dezembro. Nos primeiros dias ali, quadro pequenininho só. O que acontece? Eu estou vendendo muito pela internet. Pela internet está rolando. E é o que eu falo para vocês. Não dá num lugar, você faz no outro. Então, eu tenho vários tipos de habilidades. Eu tenho a habilidade de acordar cedo. Eu vou até a Paulista. Eu tenho essa skill aí, que chamam os americanos, os gringos chamam de skill. É uma habilidade que eu tenho de poder ir até o local. Eu tenho a habilidade da oratória. Eu tenho a habilidade de falar. Eu tenho a habilidade de fazer um quadro. Então, eu sou multitarefas. Na verdade, eu estou sendo um grande empresário e empreendedor do meu negócio. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Se a gente passar por isso, imagina lá na frente como é que vamos estar. Agora, com o computador, eu estou mexendo mais no Adobe Premiere. É um programa muito difícil de se mexer. Então, eu tenho uma outra habilidade, que é mexer em programação. Computador eu não levei na loja. Eu montei aqui mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele por dentro, como ele é. O processador e tal. Deixa eu comprar outro gabinete e eu mostro para vocês. Eu monto, desmonto o computador. Então, eu tenho várias e várias habilidades. E isso me torna um grande artista. E uma grande pessoa, um grande homem também. Então, o que acontece? Não está vendendo, não é por causa das minhas habilidades. Não está vendendo por causa do momento. Então, assim, a gente não pode também chegar e falar assim, caramba, não vendi hoje, puta merda, caraca, velho. Vou me matar porque não vendeu. Aí chega amanhã e você vende. Mais ou menos isso. Então, é o que eu falei naquele vídeo. Reclamar menos, reclamar, a gente reclama. Nós reclamamos. Eu reclamo, você reclama, todo mundo reclama. Mas a gente tem que parar de reclamar tanto. A gente tem que reclamar menos e produzir mais. Porque quanto mais produção, quanto mais você fizer, mais cliente vai vir. E mesmo na guerra a gente consegue vender. Nossa, estou muito ruim aqui com o nariz. Eu vou colocar uma blusa que ainda estou com um pouquinho de frio. Tomara que amanhã amanheça melhor aí. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo também. Vou deixar os links aí na descrição para você me seguir nas redes sociais, que eu posto bastante foto no Facebook, no Instagram. Tá bom? Vocês que não têm tempo de assistir, dêem uma olhada lá no Instagram, que eu posto sempre... Todo dia eu posto uma foto, duas, três, dez, vinte, trinta, várias. Também nem tanto assim, né? Mas alguns trabalhos eu sempre estou postando, posto alguma foto do meu cotidiano para mostrar o artista na vida em si. Eu sempre coloco ali no Instagram, Facebook também, tá? Então, deixe seu like, ative o sininho. E é isso. Está meio fraco o movimento, ainda não está como antes. Tem muita gente ainda que nem abriu caixa ontem, nem hoje também. Está difícil vender. As vendas estão difíceis. Só que a gente tem que persistir para não desistir. Porque desistir é fácil. Eu vou lá e falo assim para vocês, pessoal, não vou mais para a Paulista e já era. Não vou mais pintar, vou arrumar emprego. Emprego eu tenho. Hoje eu estava conversando com uma pessoa lá na Paulista mesmo que se eu quiser eu falo para ele, arruma emprego para mim e ele me arruma. Mas eu sou artista, eu não posso desistir e não tenho como desistir agora. Eu só vou desistir na hora que eu morrer, tá bom? Então é isso. Espero também que vocês não desistam da sua vida. Vão em frente, peguem o seu caminho, não deem ouvido para críticas. Que a gente tem muito a aprender na vida. A gente só está começando. E mesmo quando a gente morre tem o plano espiritual. Que a gente vai aprender mais ainda, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado, desculpa. Eu estou muito ruim aqui. O nariz estava super entupido. E, bom, passei muito frio. O movimento estava mais ou menos. Mas é isso aí. Renan, valeu. Muito obrigado mais uma vez. E esse foi o Diário da Paulista. Encerrando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fui. Arte é a vida, hein? Não se esqueça. E esse foi o Diário da Paulista. E esse foi o Diário da Paulista. E esse foi o Diário da Paulista. Obrigado.